Oi é boy mano skin grátis véi mano estou adicionando muito skin grátis agora eu pintei um de ferro véi que não quero comprar não obrigado não agora não mas mano mano mais uma skin grátis mas eu vou pegar ué olha 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 como ele é bonito ó ó ó ó ó ó ó ó olha isso aqui na categoria é nossa véi é que eu não tinha visto na loja né mas olha olha a beleza do bichinho volta nas partidas aqui também tá achando que a primeira partida veio o rambo está bom mano só quero colocar ali a nem tem muita gente que usa essa skin caraca mas olha olha como ela é bonita oh my god do céu véi tá achando o que bom então meu deus velho alguém me deu o bloc ali velho qual foi ó toma rasteirinha hahaha ai véi que eu tô rindo né eu só fiz que eu tô rindo mas na verdade não tô não ai meu deus meu deus do ai tá super bom bora que porra mano agora acho que não tem muita gente usando que ela não é uma uma skin muito boa cara ela é a skin do pintinho só que de ferro assim acho que muita gente não gostava muito dela mas eu gostei pra caramba véi tô gostando eles adicionando nessas skins aí grátis véi que legal ah não de novo não ui ui ai não tenho que usar rasteira toma reisinha você não tinha me dado rasteira ah 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 agora tá em último bom só que eu continuo aqui tô aqui com a galera pesada e ponto cara cacifiquei agora lost em tempo pra final eu tenho que ganhar aqui pra representar essa skinzinha olha olha ui 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 meu deus meu deus eu me salvei mano eu me salvei ali velho como assim vai ui ui toma nossa que socaço hein olha coitado pintinho de ferro pintinho de prata sei lá que que é isso aqui mas eu só vou ganhar véi ai sim é pra representar o clã que no outro vídeo eu acho que eu perdi né então pra representar o clã que é essa e ae dança pintinho dança dança pintinho dança pintinho é só se não vem de ano que errou bora lá deixa eu ver se tem mais gente ah não tem muita gente usando essa skinzinha não eu acho que tipo eu já cansaram de usar a skinzinha eu acho mas ó ó toma ai vai ficar pra trás meu filho que o pinto tem que ganhar olha você deu rasteira você deu rasteira meu filho ah você vai ver você vai ver ó toma toma meu filho deu rasteira ai no cara agora teve o karma ai ó nossa coitado o pintinho vai com a foto ui ui meu deus do céu meu deus ai quase que eu morri quase que eu morri meu deus meu deus do céu ai eu consegui ai consegui ficar aqui nesse jungle roll e ta flow flip esse mapa que eu não gosto muito né mas tá bom mas que na final veio um space race ou um labarras cara tô vontade de jogar esses dois mapas mas bora lá ó ó já vou encaixar uma rasteirinha aqui perfeito cara já se deu mal ali porque não pode mexer com um pintinho de ferro aqui é o homem de ferro versão pinto ó ó é o homem de ferro versão pintinho tá e mandou mensagem aqui ó olha olha como é só pão é só é só o pai lá atrás joga nos cartão lá atrás e ficar tá mim já vai 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 aé aé aéé ficar aí vocês ficaram aí quanto eu classifico meu irmão a ver qualou ou bombar também não não a ver não gosto de bombar também eu morro toda hora e Ó, cadê Cadê, cadê Ó, 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 toma Ai, meu Deus O Mami tá mandando várias mensagens aqui pra mim Ai, meu Deus, ó, meu Deus Toma, ah, como que não pegou o suco, velho Tava praticamente na frente dele Ai, meu Deus, ah, meu Deus Toma, Pintinho Por que o suco não tá saindo, gente? Nossa, agora que saiu Pintinho se deu mal ali, velho Qual foi? Ó, toma Toma, seja eliminada, princesinha Nossa, foi eliminada Olha, princesa, toma mais um Pra ficar esperta Eita, princesa Ela sobreviveu, isso mesmo? Toma, princesa Você não vai ficar em pé, não Você sempre vai Olha, o cara dando soco O soco supremo, é É, é isso mesmo? Você tá dando soco supremo Nos outros, é? Toma Ih, ih, ih Ih, o cara com o soco supremo Ali Ih, saiu rasteira, não Não Pelo boy scramble Bora lá Olha Eu ainda tô triste na outra partida Porque eu ia dar soco na princesa Mas saiu rasteira, velho Não sei se eu perco E o pessoal ficava zoando Só porque eu usei rasteira Ali não era pra usar Mas eu brinquei Só que ia dar soco Mas sai rasteira, velho Vamos assim Ó, ó, quer ver que agora vai sair Soco Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ah, saiu rasteira Meu Deus Ah, meu Deus do céu Ah, tô uma rasteira Eu não tô bravo agora Meu Deus da manique Nossa, coitada Mano, eu tô muito sumido Se já Olha, pintinho Ó, esse quase me matou ali Eita, block dash Mano, tem alguém usando furadeira aqui, velho Toda vez esse cara atrapalhando meu ouvido Mas bora lá Olha Ó, ó, ó A bonitinha ia atravessar o chão Ah, não deu, cara Qual foi? Ah, calma aí Ó Uh Mas a bonitinha ia atravessar Que eu não consegui Tá achando o que? Ó Ó, 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 ó Ui, não consegui Calma, calma Acho que agora vai dar Ó Ó Ó Hum, deu, cara Qual foi? Ih, que? Que é isso? Meu Deus Meu Deus Toma Ababababam Vai Vai, só uma pessoa morreu até agora, cara Eu não posso deixar barata aqui, não Eu tenho que vencer Ih, vai Ó Toma, coelho Ih Obrigado, samurai Obrigado, samurai Samurai me ajudou Ih 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Cara, não faz isso comigo, não Ah Ah Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Quase que eu morro Over, under Sério? Sério? Que vem logo esse mapa aqui Que eu sou horrível Horroroso Mas tá bom Mas tá bom Eu já sei que os caras vão me dar rasteira aqui Porque eu não sei usar rasteira no canto certo aqui desse mapa, cara Já que eu não sei usar rasteira no canto certo Ai 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 Ai, meu Deus Mano, eu vou ganhar Sério isso? Mano, eu acho que eu vou ganhar Mano, eu vou ganhar Mano, eu vou ganhar Mano Vai Sobe 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 É claro que o Pintinho ganhou meus fins Aaaaaaah Dança, Pintinho Dança Dança, Pintinho Dança